João era o mais jovem apóstolo e muito querido por Jesus e pelos outros apóstolos. Seu nome significa Deus é misericordioso. João era filho de Zebedeu e de Salomé, nasceu em Betsaida e era irmão de Tiago Maior. Quando jovem, tornou-se também pescador, assim como Pedro e André. Jesus teve tal predileção por João que, ao pé da cruz, ao lado da Virgem Santíssima, disse a ele, Filho, eis aí a tua mãe. E olhando para Maria, disse, Mulher, eis aí o teu filho. Jesus não só confiou o cuidado de sua mãe a João, mas também o anúncio da Boa Nova. Por muito tempo, após a morte de Jesus, João continuou sua vida junto a São Pedro. Eles trabalhavam juntos e foram presos juntos. Depois, ele acompanhou Pedro a Samaria para transmitir os ensinamentos de Jesus aos novos convertidos. Percorreu diversas comunidades. Naquela época, a perseguição aos apóstolos e aos primeiros cristãos era intensa. Nos anos 95, durante a segunda perseguição do imperador Domiciano, João foi preso na Ásia e levado para Roma, de onde conseguiu escapar do martírio de forma milagrosa. Em meio a tanta perseguição, Deus concedeu ao único sobrevivente dos que conviveram com Jesus a missão de ser o pilar básico da sua igreja para as gerações futuras também. O apóstolo João escreveu o quarto evangelho, o apocalipse e as três cartas que têm o seu nome. São João morreu em Éfesos, em idade avançada. Passou a história como um evangelista e profeta inspirado, que animou a igreja a manter o espírito da humildade, da fortaleza, do amor de Deus e ao próximo. São João apóstolo, rogai por nós!